Que Jesus nos envolva, nos fortaleça sobre as vibrações dessa prece, dessa leitura maravilhosa que encerrou falando justamente a respeito do tema que nós vamos abordar, a lei divina ou lei natural e nós agradecemos muito a coordenação do grupo Sheila por ter nos convidado, nos dar essa oportunidade e vamos caminhar aqui juntos com a espiritualidade, com Jesus, porque nós precisamos realmente cada vez mais entender essas leis que vêm lá do alto para nós, digamos assim, e que são tão mal interpretadas, mal compreendidas ainda por nós mesmos e por muitos irmãos que convivem conosco. Então nós lembramos daquela passagem que Mateus registrou no capítulo 22 do seu evangelho, a partir do versículo 34, quando ele anotou o seguinte, e os fariseus, ouvindo que ele fizer emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu pensamento, este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então assim Jesus situou para nós o que seja essa lei de Deus, a necessidade de nós dedicarmos o amor ao Deus, mas só existe um caminho para fazê-lo, porque ele disse que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, então é de mesmo valor, é uma equação, como na matemática. Esse termo é igual a esse. A única forma de amar a Deus é amar o próximo. O que nós vamos fazer sempre nos estudos espírita cristãos é justamente encontrarmos os melhores meios para a gente entender essa lei e descobrir essa porta do amor ao próximo, não apenas com palavras, mas assimilando os ensinamentos e colocando-os como prioridade e exercícios diários para os nossos espíritos. Só que tem um detalhe nesse ensino de Jesus, ele fala que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então precisamos aprender a amar a nós mesmos. E amar a nós mesmos significa progredir espiritualmente, evoluir. assim nós vamos nos preparar para cada vez mais compreender o amor ao próximo e cada vez mais praticar esse amor ao próximo. Daí essa necessidade. Nós recordamos também as palavras do Espírito André Luiz, registradas em um livro maravilhoso que a gente precisa ter assim na cabeceira para ler todos os dias, né, que é a agenda cristã. E lá no capítulo 18, intitulado Lembranças Úteis, André Luiz registrou assim, não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui duas semanas de conhecimento cristão, sabe a saciedade o que fazer. Então, um incentivo do Espírito André Luiz para que nós mesmos encontremos o caminho, encontremos a solução, encontremos o auxílio, o medicamento que nós precisamos, porque não devemos ficar dependendo, como ele diz aqui, de orientação espiritual indefinidamente. Se a gente já adquiriu o conhecimento, então nós podemos confiar na nossa memória e no nosso sentimento, para que a gente se oriente. Porque foi isso realmente que Jesus tentou fazer conosco, plantar nos nossos corações a semente do reino de Deus, que é a pureza espiritual, que é o estágio mais elevado para os nossos espíritos e que nós vamos trabalhando desde já mesmo, enquanto estamos aqui encarnados no planeta Terra. O tema lei divina ou lei natural, ele está articulado pelos espíritos que assessoraram Kardec na codificação, no primeiro livro, dessa sequência, o livro dos espíritos. Mas nós encontramos, antes da gente adentrar nos tópicos desse assunto lá em o livro dos espíritos, vamos dar uma leitura em um parágrafozinho de A Gênese, que foi, na verdade, o último livro publicado por Kardec. Então, lá nós encontramos, como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando os efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Nesse trecho, Kardec mostrou como que ele iria estruturar e propor a codificação do espiritismo. Ele nos deu a entender, com fatos novos se apresentam, os fenômenos que estavam ocorrendo, fenômenos experimentais, as mesas girantes, essa manifestação dos espíritos para a humanidade lá na França, no século XIX, 1850. Então, em diante, Kardec passou a ser atraído por esses fenômenos, né? Então, esses fatos novos foram justamente essas manifestações e ele diz aqui que esses fatos precisam ser observados, comparados, analisados, que precisamos compreender as leis que os regem e as consequências dessas leis. Assim está estruturado o livro dos espíritos. Primeira parte vem das causas primárias. Os fatos novos que estavam se apresentando eram justamente a manifestação do elemento objeto do estudo, que é o espírito. E a observação, comparação e análise foi acontecendo à medida do conhecimento de onde o espírito se expressava, não apenas na Terra, no nosso corpo físico, mas também sem o corpo físico, no plano espiritual. E Kardec fez um verdadeiro laboratório para compreender como que funciona essa vida no mundo invisível e a interação dos espíritos, que somos nós mesmos desencarnados conosco, encarnados. Aí ele adentrou a terceira parte, quando fez as perguntas sobre as leis que regem os espíritos vivendo lá no mundo espiritual, as leis morais, justamente o que nos concerne neste estudo. E, finalmente, a quarta parte, quando ele fala das consequências do elemento espírito, vivendo ora no mundo espiritual, ora no mundo material, quando ele aplica e quando ele não aplica a lei que rege a sua moral, a lei divina, a lei natural, aí vem a quarta parte de O Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações. E nós estamos hoje observando, realmente, nesse retorno das casas espíritas, principalmente após a pandemia, as reuniões presenciais, uma mobilização muito grande do público, sedento por auxílio, sedento por ajuda, porque foram praticamente dois anos afastados, né? E as pessoas viveram momentos, muitas vezes, difíceis, angustiosos, complicados. Então, estamos todos à procura disso, à procura de auxílio. Mas, lembrando lá o que falou André Luiz na Agenda Cristã, nós precisamos adquirir conhecimento cristão para que a gente consiga alívio para nossas dores, que muitas vezes vem a partir do esclarecimento, que, no caso, a nossa doutrina espírita nos faculta e vem dele o consolo para nossas almas. Nós vamos dar um pulo, porque a primeira questão que a gente vai analisar de O Livro dos Espíritos é a 614, mas, antes de adentrarmos nesse comecinho, vamos ver o que Kardec perguntou para a espiritualidade, lá na questão 648. Ele perguntou assim, para os espíritos, que pensais da divisão da lei natural em dez partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, de justiça, amor e caridade. Então, os espíritos responderam assim, podes adotá-la, adotar essa classificação, sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem em nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, ou seja, justiça, amor e caridade, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, o Livro dos Espíritos, quando entra nessa terceira parte de As Leis Morais, ele passa por todas essas que nós mencionamos, adoração, trabalho, reprodução, etc., etc., até esbarrar na lei de justiça, amor e caridade. Mas, hoje, o nosso desafio aqui é falar a respeito do início dessa explicação, capítulo 1 da parte terceira de O Livro dos Espíritos, da lei divina ou natural, onde Kardec classificou os itens abordados em caracteres da lei natural, origem e conhecimento da lei natural, o bem e o mal, e divisão da lei natural. Então, vamos aqui caminhando nas questões, esperando que o tempo que a gente tem nos permita chegarmos até ao final, à conclusão. E ele começa com a questão 614, indagando que se deve entender por lei natural. E os Espíritos respondem, é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Olha que interessante. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Vemos aí um conceito de felicidade diferente daquele que nós normalmente estamos acostumados, né? Felicidade é estar em paz, é estar no gozo das satisfações do corpo físico, das emoções, da alegria, prazeres, seja nos relacionamentos, seja no uso da matéria que nos cerca, gastronômico, ou seja lá qual for, né? Que sacia sensações do corpo físico. Mas aqui ele está falando de fazer ou deixar de fazer o que está na lei de Deus. E isso é que vai implicar felicidade. Então, na verdade, nós vamos encontrar uma felicidade verdadeira quando nós cumprirmos os deveres perante a lei de Deus. E nós precisamos, então, conhecer essa lei. E aí que vem a nossa dificuldade, né? Porque muitos interpretam a coisa de uma forma, outros de outra. Muitas vezes, nós mesmos interpretamos a lei de Deus de acordo com os nossos interesses particulares. Então, nós fazemos distorções dessa lei. Por isso, é que no Espiritismo nós temos essa preocupação muito grande com o estudo para que eles formem pra nós uma base de raciocínio, de conhecimento, em que a gente possa sedimentar as nossas ações. Aí vem a questão seguinte, é eterna a lei de Deus? Resposta que talvez seja mais ou menos óbvia pra todos. É eterna e imutável como o próprio Deus. Aí Kardec perguntou, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? A gente vê que essa pergunta é como se a gente tivesse aí um Deus instável, né? Numa época, ele prescreveu uma lei e depois ele mudou. Já dá pra gente ter um mais ou menos usando o bom senso que não pode acontecer isso. Então, os Espíritos responderam, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. não é à toa que as nossas leis civis estão em constante remodelação, em constante alteração, porque na nossa vivência material, para que a gente crie o direito e a justiça segundo os homens, é muito complicado pra nós, porque há interesses egoístas e mesquinhos e particulares por todos os lados. Então, as leis humanas para proteger essa ou aquela categoria, para punir essa ou aquela outra, elas vão sendo alteradas. Enquanto que a lei de Deus é a lei do amor, do perdão, da tolerância, da caridade. São leis simples, mas o homem ainda não consegue observá-las. Por isso que a lei de Deus é eterna, imutável e é aquela lei, aquele conjunto de postulados que nós devemos almejar. A questão seguinte, as leis divinas, que é o que compreendem em seu âmbito, concernem alguma coisa, alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? A resposta é interessante. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, os Espíritos explicaram, o sábio, o cientista, aquele que quer aprender o funcionamento, como que é constituído o universo material, isso fica dado às pessoas muito intelectualizadas. Mas as pessoas de bem em qualquer nível intelectual que tenham elas, elas, se se interessarem pelo procedimento moral, elas vão compreender melhor essa lei divina que vai vigir e reger os nossos relacionamentos. Aí vem um itemzinho a é dado ao homem aprofundar umas e outras? Os Espíritos responderam, é, mas em uma única existência não lhe basta para isto. Então, aí vem uma explicação muito clara de que em uma vida só, uma passagem só pela Terra, numa reencarnação só, é praticamente impossível que o Espírito humano consiga, nesse estágio que nós estamos, de evolução, consiga alcançar a abrangência da lei divina. Então, por esse motivo, nós podemos realmente compreender a lógica da reencarnação, porque que nós temos que retornar para, aos poucos, paulatinamente, a gente ir tendo contato com as leis de Deus e aprendendo cada vez mais, evoluindo de uma reencarnação para a outra. Na 619, Kardec perguntou a todos os homens, Deus facultou os meios de conhecerem a sua lei? Os Espíritos responderam, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, compreenderão um dia, por que forçoso é que o progresso se efetue. Aqui, então, os Espíritos nos explicam um dos fundamentos que a doutrina espírita defende e se baseia, que é a evolução do Espírito. Então, o progresso é forçoso que se efetue. É um determinismo divino que os Espíritos, todos nós, homens, mulheres, crianças, toda a humanidade, nós temos que progredir moralmente. É um determinismo. Não há como nós fugirmos disso. O que pode acontecer é o atraso para que isso aconteça, porque Deus também nos concedeu o livre-arbítrio. E com o uso do livre-arbítrio, nós podemos, dizendo aqui numa linguagem popular, tirar o pé do acelerador e não avançarmos no caminho da evolução. Agora, todos podem compreender a lei de Deus, mas, principalmente, as pessoas que se interessarem, como os Espíritos responderam, que decidirem investigar essas leis. E o Kardec nos ajudou muito com isso, porque ele apelou para a nossa lógica, para o nosso raciocínio, como base para sustentar a nossa fé. Então, nós podemos usar a inteligência, usar o intelecto, raciocinar sobre os ensinos cristãos e fortalecer a nossa fé para que a gente realmente haja com segurança em busca da verdade. Assim, nós vamos, aos poucos, conseguindo discernir o bem do mal, saindo da nossa ignorância espiritual. Questão seguinte, antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? A resposta foi compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Ou seja, o Kardec perguntou assim, estamos encarnados, quando a gente desencarnar, nós vamos entender melhor a lei de Deus? Os espíritos não deram uma ideia clara que é assim que acontece. Eles disseram que depende do grau de perfeição que o espírito tem alcançado e ele pode se aperfeiçoar ainda na matéria. Então, o fato de adentrar o plano espiritual não vai fazer com que ele progrida necessariamente, ele vai entrar com as crenças, com as convicções que ele tinha como encarnado. Mas, se no campo espiritual ele tiver um novo aprendizado e evoluir um pouco, porque naturalmente é possível evolução também no campo espiritual, ele vai provavelmente guardar a intuição das coisas que aprendeu quando retornar na carne. Só que Kardec chama a atenção dizendo que os nossos maus instintos, a atração, as paixões que a matéria exerce sobre nós, no próprio corpo e no ambiente que nos cerca, faz que o homem esqueça as coisas que ele aprendeu, aquilo que ele deveria realmente valorizar para o espírito. Aí vem uma pergunta muito usada até pelos expositores espíritas e que nos chama a atenção a 621, onde está escrita a lei de Deus? Resposta, na consciência. Então, nós somos centelhas divinas, nós somos monadas espirituais, criados simples e ignorantes, recebemos um corpo físico ligado ao nosso espírito pelo corpo perespiritual, um corpo fluídico, psicossomático, com centros de força, todos os canais de interação entre o espírito, que é um elemento imaterial, que é regido por um princípio inteligente, com a matéria. Através do perespírito, nós vamos interagir com o corpo físico. Mas a lei de Deus, ela está no nosso íntimo, ela está lá na centelha divina. A questão é que a nossa personagem, a nossa personalidade humana, principalmente por causa do egoísmo e de suas variações, que são a vaidade e o orgulho, faz com que nós abafemos o interesse de descobrir essa lei que está acesa aqui dentro, mas está apagada por causa das nossas imperfeições ainda, que aos poucos, à medida que a gente for superando essas imperfeições, nós vamos brilhar, nós vamos alcançar essa luz divina. Como disse Jesus, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, está em nós. A questão é vencer a nós mesmos, nesse trabalho árduo, em busca da perfeição. Então, veio uma questão secundária, uma letra A aqui dessa 621, Kardec fez assim, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela revelada? Os Espíritos responderam, ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. É a questão do livre-arbítrio caminhando para o lado do materialismo. Na questão seguinte, 622, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem sua lei? Resposta indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São Espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, graças a Deus, nós temos esse amparo, Deus permitiu que Espíritos mais evoluídos encarnassem ao nosso lado, então nós recebemos ajuda através do campo mediúnico, das intuições, das percepções para os médiums mais ostensivos, de Espíritos mais evoluídos, mas trazendo para nós intuições do que é o certo, do que é o errado, para que a gente use melhor o nosso livre-arbítrio. Mas esses Espíritos mais evoluídos estão muitas vezes encarnados ao nosso lado, como familiares, ou como colegas, ou como vizinhos, então cabe a nós percebermos essa possibilidade de aurirmos conhecimento e sabedoria a partir dessas criaturas que estão ao nosso redor. Mas o Kardec perguntou o seguinte, na questão próxima, os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? A resposta talvez óbvia para nós hoje, né? Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem àqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênios, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então, na verdade, o que ocorre é que muitas vezes os que estão mais evoluídos reencarnam com missões de nos ajudar, mas se perdem no materialismo, se perdem nas paixões, na ambição, no egoísmo e começam a trabalhar para benefício próprio, usufruindo das pessoas, ensinando-lhes falsas doutrinas e por isso muitas vezes desviam dos seus objetivos, mas os espíritos como sempre veem coisas boas até nas pessoas que cometem erros, eles dizem aqui que mesmo entre os que ensinaram erros, muitas vezes nos passam grandes verdades. Por isso que é importante nós estudarmos para que a gente tenha nosso próprio balizamento, o nosso próprio discernimento para que a gente não fique apenas naquele mundo fantasioso dos nossos pontos de vista egoístas ou dos pontos de vista de pessoas que não têm balizamento para poder nos auxiliar. Nós precisamos buscar boas referências de boas leituras de pessoas que estão bem instruídas para nos ajudar a progredir no campo do discernimento daquilo que é verdade, daquilo que é falso. Isso é muito importante para nós e também para que a gente possa ajudar as pessoas da melhor maneira. Aí vem a pergunta qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus poderes conhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Então esse termo profeta que muitas vezes aparece na Bíblia ele pode indicar um médium uma pessoa que tinha um canal com o campo superior e que são inspirados por Deus ou seja não é Deus diretamente através dos seus mensageiros através das intuições das boas ideias daquilo que é útil que vai fazer o bem para as pessoas então Kardec provavelmente a sua época usava-se muito esse termo e até hoje as pessoas em algumas igrejas falam dos profetas mas nós devemos entender como profeta esses espíritos que já estão mais bem preparados em termos evolutivos ou que possuem mediunidade para receberem as inspirações. Uma outra questão muito badalada em o livro dos espíritos é 625 qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo resposta Jesus então nós sabemos que Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade deve se balizar para poder avançar e diz Kardec que Deus nos ofereceu como modelo perfeito e que a doutrina que Jesus ensinou é a mais pura expressão da lei do Senhor por isso o cristianismo é que nos une ao Pai nos une a Deus ao nosso Criador e diz assim porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra ou seja o espírito mais puro que nós tivemos contato foi o Cristo Jesus diz que o espírito divino o animava quanto aos que pretendendo instruir o homem na lei de Deus o tem transviado ensinando-lhe falsos princípios aí o livro discorre mais falando a respeito dessas pessoas que pegam o ensino de Jesus distorcem para benefício próprio e repassam as criaturas mais ignorantes ou às vezes sedentas de conhecimento mas que vão ser desviadas do caminho melhor porque são mal instruídas 626 só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais antes do seu aparecimento o conhecimento dessas leis só por intuição os homens tiveram quer dizer só vale o que Jesus ensinou vamos ver o que os espíritos responderam já não dissemos que elas estão escritas por toda parte ou seja as leis divinas desde os séculos mais longínquos todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las pelos ensinos mesmo incompletos que espalharam prepararam o terreno para receber a semente na verdade todas as criaturas antes de Jesus que estiveram na terra tentando oferecer aos seus semelhantes noções do bem noções de Deus noções de moral de ética são na verdade mensageiros de Jesus só que não o conheciam ainda porque Jesus é o governador espiritual da terra quem quiser conhecer um pouco melhor essa história leia o livro A Caminho da Luz que vai explicar como é que Jesus veio aqui nos ajudar a formar o planeta esse Cristo que pertencia à comunidade de espíritos puros aí Kardec perguntou uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus qual a utilidade do ensino que os espíritos dão terão que nos ensinar mais alguma coisa essa pergunta é muito interessante que o Kardec fez não bastava a gente ficar em Jesus por que nós tivemos de avançar também para o ensino dos espíritos então os espíritos respondem que Jesus empregava na sua linguagem alecorias parábolas porque ele falava de acordo com os tempos com os lugares mas era preciso que a verdade se tornasse inteligível para todas as pessoas para todo mundo então muito é necessário que aquelas leis fossem explicadas e desenvolvidas porque Jesus quando falou do reino de Deus ele falou uma coisa simbólica o reino de Deus está dentro de vós mas ele não falou diretamente sobre reencarnação sobre melhoria da pureza espiritual porque a gente iria ficar reencarnando ele deu noções nós é que tivemos de ir descobrindo a coisa aos poucos e os espíritos vieram de uma forma muito contundente explicar com toda clareza e sem nenhum equívoco como é que a coisa funciona como é que é essa relação nossa evolutiva com Deus os ciclos reencarnatórios a nossa ligação com o plano espiritual pela mediunidade e todas essas coisas que fundamentam a nossa doutrina espírita Kardec perguntou por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente os espíritos respondem importa que cada coisa venha a seu tempo a verdade é como a luz o homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco do contrário fica deslumbrado quantas pessoas nós conhecemos que nós falamos de Deus e elas falam que não acreditam em Deus nós falamos de reencarnação não acreditam em reencarnação nós falamos na manifestação através da mediunidade não acreditam não confiam nisso absolutamente então é como se fossem luzes que esses espíritos ainda não estão preparados para assimilar porque eles se associaram a outras ideias são estágios evolutivos não devemos condená-los absolutamente não deve ser interesse nosso converter ninguém ao espiritismo quando nos for perguntado aí sim podemos esclarecer e se as pessoas rejeitarem aquilo que nós sabemos sobre o espiritismo sobre toda essa questão evolutiva e a manifestação nossa no campo material e espiritual se isso for rejeitado nós devemos simplesmente silenciar porque cada um está no seu caminho na sua velocidade no seu degrau haverá aqueles que estão mais sedentos de conhecimento e outros que estão na verdade é debochando dão de ombros e não estão interessados são irmãos e irmãs todos eles devem ser respeitados aí Kardec adentra na questão do bem e do mal que definição pode se dar da moral os espíritos explicam moral é a regra de bem proceder ou seja distinguir o bem do mal a moral se funda na observância da lei de Deus o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos porque então cumpre a lei de Deus então olha que interessante vem uma relação direta entre fazer o bem cumprir a lei de Deus ah eu não conheço a lei de Deus então faça o bem que você vai começar a conhecer a lei de Deus então a lei de Deus que importa pra nós não é a lei escrita que a gente tem que decorar nós não devemos ficar preocupados em memorizar e repetir versículos da bíblia isso não importa o que importa é assimilar o ensino cristão e praticá-lo praticá-lo com os semelhantes através do nosso preparo como dizemos mudando a nossa maneira de pensar para dar mais valor às pessoas que nos cercam e aí nós vamos saber praticar o bem consequentemente praticar a lei de Deus aí Kardec foi mais básico como que se pode distinguir o bem do mal a resposta foi parece um moto contínuo o bem é tudo que é conforme a lei de Deus o mal tudo que é contrário a lei de Deus então fazer o bem é proceder de acordo com a lei fazer o mal e infringir a lei pronto está aí a melhor definição de lei de Deus para nós a prática do bem vai nos indicar que lei que é essa tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é do bem e o que é do mal resposta sim quando crê em Deus e o quer saber ou seja quer saber o que é bem e o que é mal Deus lhes deu inteligência para distinguir um do outro estando sujeito ao erro não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal resposta Jesus disse vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem tudo se resume nisso não vos enganareis então pra gente distinguir o bem do mal ou seja o fiel da balança é o amor ao próximo não é isso mas quando a gente pensa naquilo que a gente gostaria que fizessem pra nós por exemplo queremos ser perdoados queremos ser tratados com tolerância queremos que hajam com a gente com caridade às vezes caridade de nos ouvir de nos ajudar de nos medicar então todas essas coisas que nós desejamos pra nós é que vão mostrar o caminho do bem que nós devemos praticar de acordo com o semelhante então são coisas mais ou menos óbvias essa apreciação do bem e do mal e por isso também podemos afirmar que muitos ateus praticam o bem muitas pessoas que não confiam em Deus não acreditam em Deus não deixam de ser boas pessoas e até moralmente evoluídas muitas vezes aí veio a pergunta a regra do bem e do mal que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro os espíritos responderam dando um exemplo quando comeis em excesso verificais que isso vos faz mal pois bem é Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais quando excedeis dessa medida sois punidos em tudo é assim a lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades então pela própria prática e observação da vida o homem começa a descobrir aquilo que está certo e que não está certo fazer quando ele deu um exemplo aqui dos abusos que são impetrados muitas vezes para o nosso próprio corpo físico que vão implicar enfermidades vão implicar mal estar doenças no futuro mostrando que nesses casos nós estamos obviamente infringindo a lei de Deus que pede que a gente cuide de si mesmo e assim com relação aos semelhantes muitas vezes as atitudes que nós praticamos vem reações que mostram para nós o quanto nós estamos equivocados e precisamos modificar as nossas atitudes olha que pergunta interessante a 634 por que o mal está na natureza das coisas falo do mal moral não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições pergunta interessante né por que que Deus já não fez a humanidade melhor sem haver tanto crime tanta prática do mal os espíritos responderam já te dissemos os espíritos foram criados simples e ignorantes Deus deixa que o homem escolha o caminho livre arbítrio tanto o pior para ele se toma o caminho do mal quer dizer que nós temos permissão de tomar o caminho do mal só que ele diz mais longa será sua peregrinação se nós escolhemos conscientemente o caminho do mal nós temos espaço para fazer isso mas lá na frente a lei vai nos cobrar de alguma forma ou pela lei civil dos homens mas que com sua imperfeição muitas vezes os nossos crimes as nossas violências não são punidas mas vem a lei de causa e efeito a lei de ação e reação e o seremos mais tarde teremos de passar por duras provas no campo espiritual e em reencarnações futuras então diz aqui os espíritos que é preciso que o espírito ganhe experiência é preciso portanto que conheça o bem e o mal eis porque se une ao corpo então o espírito vem para o corpo justamente porque ele precisa experimentar só que o espírito avança mais rápido quando ele pratica o mal seja de propósito ou não se arrepende e aí ele toma outro rumo assim ele vai pelo esforço evolutivo encontrar o caminho certo a questão 119 que é mencionada nessa 634 tem na resposta dela sim se Deus houvesse criado os homens perfeitos nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição a questão 636 são absolutos para todos os homens o bem e o mal a lei de Deus é a mesma para todos porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal qualquer que seja a posição do homem diferença só há quanto ao grau de responsabilidade então o que é bem é bem o que é mal é mal o que é que difere essa intensidade é o grau de responsabilidade é a intenção é o quanto prejudicou muito ou pouco o semelhante aí virão as consequências relativas de acordo com as atitudes que tomamos será culpado o selvagem que cedendo ao seu instinto se nutre de carne humana a resposta foi eu disse que o mal depende da vontade pois bem tanto mais culpado é o homem quanto melhor ele sabe o que faz então um selvagem que não entende nada dessa lei e que está apenas querendo saciar o seu instinto de fome que não tem ideia de relação humana nenhuma ele não vai ter a mesma culpa que uma pessoa de sã consciência que faz uma atrocidade dessa isso é apenas para mostrar as nossas posições relativas no cumprimento ou não da lei divina muito bem ora aquele que não pratica o mal mas que se aproveita do mal praticado por outem é tão culpado quanto este a resposta é como se o houver praticado aproveitar do mal é participar dele então se uma pessoa pratica o mal vamos supor aquele famoso caso do caminhão de cerveja que tomba na estrada o que acontece geralmente vem uma população ali ao redor que acha que é proprietária do material então uma pessoa vai na frente e furta rouba o material para si a outra vê ele fazendo aquilo se sente incentivado vai lá e faz também daí o outro mais tarde ele chega e fala assim vou te dar aqui essa cerveja eu tirei do caminhão você quer tomar um pouco então aí começa a passar esse aproveitamento de um mal praticado vai caindo de mão em mão e todos vão ser responsabilizados diante da lei de justiça amor e caridade a lei de causa e efeito que é a nossa grande mestra é a lei que faz que o espírito seja impulsionado na direção da luz porque ele tem que passar pelas punições relacionadas com os erros que comete e será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo ou seja só desejar o mal já é repreensível os espíritos falam assim conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo se apenas não pratica por falta de ocasião é culpado quem o deseja então eu vi o caminhão de cerveja cair aí eu fiquei doido para ir lá pegar a cerveja para mim também só que todo mundo pegou a cerveja antes né e aí aí eu não pratiquei o mal não mas eu tive vontade eu tive desejo eu queria fazer só que o pessoal foi na frente não me deu tempo de fazer então eu também pratiquei o mal talvez numa intensidade menor mas Jesus ensinou para a gente o adultério ou seja o pecado pelo pensamento pelo desejo então isso vale para nós também há quem pela sua posição não tem a possibilidade de fazer o bem a resposta é claríssima não há quem não possa fazer o bem somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar então há sempre uma oportunidade uma forma da gente fazer o bem até se nós tivermos deitados enfermos na cama sendo atenciosos com quem nos trata e coisas do gênero fazer o bem é algo que está ao alcance de qualquer criatura a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus os espíritos responderam certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens de uns para com os outros cumpre porém se lhes mostre a aplicação que comporta ou seja como é que se pratica esse bem aí esse amor de uns para com os outros do contrário deixarão de cumpri-lo como o fazem presentemente demais a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito ou seja dever de um para com o outro o amor ao próximo compreende só uma parte da lei então a lei divina é a lei de toda a natureza que rege todo o universo que rege os reinos inferiores mineral vegetal animal mas no nosso reino ominal ela se expressa de forma muito patente com a lei moral e a lei moral precisa ser compreendida e praticada sob justiça amor e caridade quando um homem se acha de certo modo mergulhado na atmosfera do vício o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível enquanto nós estamos com algum vício pesado pode ser vício orgânico e pode ser também vício de comportamento vício moral os espíritos dizem assim arrastamento sim irresistível não porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício com grandes virtudes às vezes deparas então uma pessoa que é muito viciada em alguma coisa uma pessoa que é viciada por exemplo na maledicência mas ela tem lá um lado positivo ela tem lá coisas boas no seu íntimo mesma coisa para as criaturas que tem os vícios orgânicos mas os vícios sejam quais sejam eles são passíveis de serem derrotados nós conhecemos por exemplo inúmeros casos de companheiros que relatam as grandes dificuldades que tiveram por exemplo para vencer o tabagismo e nós viemos de uma época pela nossa idade em que o tabagismo era muito comum todo mundo fumava fumava dentro de casa fumava em aviões em meios de transporte os nossos pais fumavam às vezes nos incentivavam a fazer o mesmo porque era bonito porque meu filho é homem então ele vai aqui toma um cigarro é a coisa da cultura da época então vencer esse período foi uma coisa difícil para a humanidade nós estamos apenas exemplificando mas as vitórias individuais foram muito mais pesadas para as pessoas muito viciadas porque o vício orgânico nos leva para aquilo de uma forma muito pertinaz ali muito contundente então os espíritos esclarecem há um arrastamento mas não é irresistível todos nós podemos estudar os nossos vícios e como nos sugeriu Santo Agostinho você chega no final do dia e faz um levantamento daquilo que você fez ao longo do dia se você deixou de cumprir algum mandamento da lei se você tratou mal alguma pessoa revê as suas atitudes e aí você trabalha isso com você mesmo e vai vencendo seus vícios e vai vencendo aos poucos o seu eu como diz Jesus se alguém quiser me seguir negue-se a si mesmo ou seja destrua sua personalidade viciada tome a sua cruz as suas dificuldades e siga-me vem para os meus ensinos última pergunta estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem olha que resposta interessante o mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quanto nada custe em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá dado que lhe sobra disse o Jesus a propósito do óbulo da viúva que é aquela passagem maravilhosa que Jesus estava no gasofilácio e observava com os seus seguidores a movimentação dos ricos atirando moedas atirando dinheiro lá nos vasos de coleta para a ajuda do templo e aí ele vê uma mulher uma viúva paupérrima colocar um lepta que é uma moedinha de centavo deixar aquilo escorrer lá muito silenciosamente provavelmente os seus companheiros estavam lá com ele olhando com aquele olhar de desdém de ser assim que gesto inútil e Jesus deu um grande ensinamento ela deu mais que todos porque deu tudo o que tinha para ela foi um sacrifício enorme ela fazer essa ajuda do templo e aí Amém.